Meus caros, a propósito das próximas eleições, este fim de semana já nos Açores, e das sondagens que se acotovelam dia a dia, umas legais, outras menos legais, a propósito, esta última que tive acesso hoje de manhã tem 2.200 inquiridos na ficha técnica nos Açores, quando em Portugal se consegue fazer o mesmo com apenas 660, dos quais só 60% respondem, ou seja, 360 pessoas no continente são sondagens válidas. No continente 360 pessoas ditam a preferência e opinião dos 10 milhões de portugueses. Nos Açores são precisas sondagens de 2.200, parabéns aos Açores e às sondagens que se lá fazem, e essas mostram que o Chega tem 9% e vai decidir para que lado cai a balança. Claro que nunca cairá para o lado do PS, só poderá cair para o lado do PSD ou AD, de acordo com as últimas projeções, o problema é que parece que Montenegro não quer, não quer o apoio do Chega. Portanto, olha, se não quer o apoio do Chega está a condenar a região autónoma dos Açores a continuar subjugada durante os próximos anos ao socialismo, à corrupção, ao compadrio e à subsidiodependência. À pobreza, numa palavra. Mas isso é para o lado que nós dormimos melhor. Se o PSD quer mesmo desaparecer e quer entregar o poder de mão beijada ao Partido Socialista, bom, isso é com eles, meus caros, ninguém sabe o que é que Montenegro ganha em não vencer eleições, mas ele, lê lá, saberá o que é que poderá ganhar no futuro. A verdade é que os Açores não ganham nada com isto e Portugal ainda ganha menos. Parece que tudo está encaminhado para, apesar da direita ser maioritária nos Açores mas também o PS continuar a governar, como no Plácido, com a passadeira vermelha estendida por Montenegro. Bem, mas como digo, isso é lá com eles e com os sociais-democratas, eu daqui apelo a quem me vir nos Açores que não vote PS nem PSD, porque vai dar ao mesmo, como já vimos. Portanto, temos mesmo que votar na mudança, na alternativa, na luta contra a corrupção e a subsídio-dependência e contra o empobrecimento generalizado, que é votar no Chega. E isto dá-me o mote para o próximo tema, que é justamente o votar. Como sabem, em Portugal, mais de metade da população nem sequer vai votar. Algo inacreditável. Todos os anos, todas as eleições, eu edito um vídeo ou dois sobre isto, especialmente na proximidade dessas eleições, e estou a fazê-lo agora o primeiro de vários sobre este tema. Porque este tema, meus caros, é mesmo fundamental para o futuro desta nação. Se não vamos votar, nós estamos a legitimar o partido que realmente ganhar. O não votar, ou votar em branco, ou votar nulo, vale exatamente a mesma coisa, que é zero. Conta apenas o número de votos validamente expressos. Votos brancos e nulos é uma estatística, mas não serve para nada. Imaginem que por absurdo vai apenas uma pessoa votar nas legislativas em Portugal. Essa pessoa que vai votar, vota num determinado partido, faz com que esse partido ganhe com 100%, meus caros. Perceberam isto ou não? Eu sei que há pessoas que ainda não, não sei porquê, ainda não perceberam. Há pessoas que não entendem isto. Votar em branco, 10 mil, 10 mil, 100 mil, vale zero. Nulo? A mesma coisa. Abstenção? A mesma coisa. Só os votos validamente expressos em urna, os votos que entraram, que estão em partidos, em coligações, são esses os votos que valem. E apenas esses. São esses os que decidem. Se 9 milhões não forem votar, meus caros, bom, o milhão que resta é quem vai decidir o futuro de Portugal. Se 9 milhões e meio votarem em branco, bem, são os outros 500 mil que faltam que vão decidir o futuro de Portugal. Qual é a parte que não entendem disto? Só valem os votos validamente expressos em urna, votos em partidos ou coligações. Mas, tudo o resto é treta. Escrevam o que quiserem no boletim de voto, protesto, risquem, ponham branco, façam o que quiserem. Isso vale zero, meus caros. Só valem os votos validamente expressos em partidos e coligações. Tudo o resto é zero. Portanto, meus caros, se querem mesmo protestar, bom, então votem em partidos e coligações que acham que melhor vos representam. Ah, não gosto nenhum e tal, mas há de haver um que é menos mal. Votem nesse, porque se não votarem no que é menos mal, vão apanhar os que são mais maus, vão apanhar os piores de todos, aqueles em que vocês não queriam mesmo votar. Portanto, vão apanhar o pior, o mais mau. Entendem ou não? Ou não irem lá, estão a legitimar aquele que depois vai ganhar. Seja o PS, seja o PSD, que é o costume, tem sido um dos dois. Bem, um dos dois vai somar o vosso não voto aos votos deles. De maneira que, como vos digo, se todos os portugueses fossem votar, aí nós tínhamos uma representação correta de toda a população. Eram censos. Mas é que metade nem se que ela põe os pés. E então é outra metade que decide por aquela metade que nem se que ela vai. E dentro dessa metade, que realmente ainda vai votar, ainda temos gente que vai votar branco e nulo, inacreditável, meus caros. Então, para isso, fiquem em casa. O que é que vão lá fazer? Percebem? Deslocarem-se às assembleias de voto. Passarem lá uma hora ou duas ou três à espera. E depois votarem branco ou nulo. Bem, desculpem o que vos vou dizer, mas isso é mesmo um atestado de estupidez que vocês passam a vós próprios. Um auto-atestado. Porque não serve para nada esse tipo de votos. Nada. Zero. Bola. Então, o que eu vos peço é que realmente vão lá, vão votar. Sim, todos devemos votar. Epá, não votem no PS e no PSD, porque isso é a mesma coisa. Se votarem no PSD e ganhar o PS, governa o PS. Mas, mas o mais incrível que pode haver, se votarem no PSD ou na AD e ganhar o próprio PSD ou AD, mas não com maioria absoluta, ora, como AD não quer o apoio do Chega, então olhem, apesar de ganhar a AD, vai governar na mesma, o PS. Bem, mas acham isto normal? É que a AD vai deixar o PS governar. O PSD vai se abster no programa do governo e vai deixar o PS governar. Quer dizer, meus caros, na prática, tanto faz votar no PS como no PSD, tanto faz ganhar o PS como ganhar o PSD, quem governa será sempre o PS. Então, meus caros, então isto é como, é completamente absurdo isto, quer dizer, ou votam no PS, ou ao fim e ao cabo, porque votar no PSD é a mesma coisa, ou então votam contra o PS. E para votarem contra o PS, lá no PSD que se vai dar o mesmo, como já vimos, votar contra o PS é votar no Chega. É o partido que fez oposição nos últimos quatro anos, todos os dias naquela Assembleia da República, e fora dela, claro, o único partido que foi realmente o líder da oposição real, real e concreta, foi o Chega, que fez oposição sempre ao Partido Socialista. O PSD não, meus caros, nem com o Rui Rio antes, nem agora com o Montenegro, que eu acho que ainda é pior, nunca houve oposição real, efetiva, capaz, inteligente, por parte do PSD, nunca houve, nem antes, nem agora. E agora ainda parece que é pior. Portanto, meus caros, ou votam PS, ou PSD, que é a mesma coisa, ou votam anti-PS, e votar anti-PS é votar Chega. Os sociais-democratas, verdadeiros sociais-democratas, que não se reveem nesta política do PSD atual, e já não se reviam no anti-Rui Rio, têm forma de exprimir o vosso descontentamento, é votar Chega, porque o Chega, com 50, 60 e tal deputados, vai fazer a vida negra e não vai deixar governar o PS. Não vai deixar governar o PS. O Chega é o único partido que não deixa o PS governar. O PSD, sim, vai deixar o PS governar. E vamos ter mais quatro anos desta miséria, deste empobrecimento, deste inacreditável, desta inacreditável estupidez que é votar num partido que nos empobrece, nos tem empobrecido. O partido que tem dado alma à corrupção desabrida, que tem nomeado procuradores, que tem tentado manipular a justiça de maneira a que as coisas lhe corram o menos mal possível. Vemos o que se passa no continente, mas também vemos o que se passa na Madeira. PS e PSD são iguais. PS e PSD incorporam o sistema corrupto e podre português, da política portuguesa, desde o 25 de Abril. É hora de votar contra a corrupção, contra o sistema, contra os donos disto tudo. É hora de votar. Chega! Porque já chega! E olhem, já chega mesmo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto